Salve, salve galera! Randômico com vocês aqui em mais um vídeo. E olha só pessoal, o evento comemorativo do dia do Pokémon acabou de começar. Eu estou aqui com um Pikachu com um chapéu comemorativo, um chapéu festivo. E eu vou tentar capturar esse cara agora. Vou usar uma belly com ele. Vamos lá, olha só. Ele ficou muito legal com esse chapéuzinho. Vou usar uma Ultra Ball, um lançamento Nice. Vamos ver se ele fica nessa Pokébola. Não ficou. Vou usar mais uma belly com esse cara. Ultra Ball, lançamento Nice novamente. Vamos ver se agora ele fica. Tem uma, duas. Ficou. Aê! Pikachu capturado. Muito bom. Muito legal estar aqui. Dia 27 de 2 de 2017. O nosso Pikachu comemorativo. Olha só pessoal, o evento já começou. É hora de sair nas ruas e capturar o seu Pikachu com um chapéu festivo comemorando esse dia do Pokémon. O evento já começou e eu vou guardar esse Pokémon aqui. Olha só, eu queria apenas trazer essa informação para vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clique no joinha. Inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau, tchau!